Bem, da série das minhas relíquias, aqui vai mais uma. Esse livro aqui, A Roça dos Bichinhos. Esse livro eu ganhei ele quando eu estava aprendendo a ler. Eu ganhei ele em 1978, foi quando eu aprendi a ler. Esse livro, A Roça dos Bichinhos, não tem nome de autor, né? E ele é o número 2 de uma série. A série está aqui, Profissões dos Bichinhos. Aí tem vários aqui, o meu é esse aqui, o número 2, A Roça dos Bichinhos. E esse livro aqui, não sei se vai dar para chegar muito perto, Ele diz que é de 1967, por Editorial Vasco-Americana. Mas, apesar daqui dizer que é em 1967, eu ganhei ele, como eu falei, em 78. Ele é da editora Brasil América. Essa editora Brasil América foi uma das editoras mais importantes de história em quadrinhos no Brasil. Ela foi fundada em 1945. E o fundador da editora Brasil América, que é mais conhecida como Ebal, defendeu muito o uso de histórias em quadrinhos na literatura brasileira. Então, aqui, vou mostrar para vocês por dentro o livrinho, como é que era a historinha. Aí tinha essa aqui, aí falava, O porquinho falou, ao trabalho, minha gente, o sol despontou e já é hora de irmos trabalhar. Os patinhos encarregaram-se de tirar água do poço para regar as verduras e os legumes da horta. Ah, achava uma gracinha quando aparecia o patinho. Ei, depressa, senhor macaco, temos de levar as suas maçãs ao mercado para vendê-las, depressa. Estou acabando de pintar a cerca. Ela vai ficar muito linda, toda pintadinha de novo. Ah, eu achava muito engraçado o coelho com o nariz pintado. Pinte a cerca e deixe o meu nariz em paz, reclamou o coelho. Ei, meu amigo, não seja tão distraído. Eu gostava dessa página também. Os passarinhos efeito com flores à mesa, onde os bichinhos vão almoçar. A mesa ficou linda. Ah, essa do patinho também eu amava. Depressa, cavalinho, ainda temos muita terra para arar. E daqui a pouco é hora do almoço. Aí eu achava que o vento, a respiração do cavalo, fazia o patinho ficar mais branco. Regamos nossas verduras para que elas fiquem bonitas e verdinhas. Depois faremos gostosas saladas. Eu achava esse gato meio feio também. Blém, blém, blém. O gatinho bate com o martelo num tacho para avisar que já é hora de almoçar. Eu não gostava muito desse gatinho, não. E todos almoçam felizes. Logo depois voltarão ao trabalho. É preciso trabalhar para que a roça produza muito. Aí eu ficava aqui, é, aquilo tá sem pelo. O patinho tava sem pena. E aí terminou a história. E legal que terminava o livro com uma das figuras que eu gostava mais, que era a do patinho embaixo do cavalo. Bom, espero que vocês tenham gostado da historinha. E lembrar um pouco também dessa, da Ebal, que foi uma grande editora aqui no Brasil. Então, até a próxima.